Inspiração dos meus sonhos, não quero agonar Quero ficar só contigo, não vou poder voar Pra que parar de continuar, eu sou é você Pra que parar de namorar, eu queria ter perdido Há muito tempo eu não cresci, o que eu cresci contigo Juntos no balanço da rede, todos os céus estrelados Sempre acontece o tempo, para quando eu tô do seu lado A noite chega, eu deixo o tódio, não é você que eu vejo Como eu queria estar contigo, eu paro e faço o desejo Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que eu te amo e te falar Mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidade, brincadeira, só a gente entende Eu te amo e te amo e te amo e te amo e te amo Tchau Tchau